Olá caros alunos do MEC, bem-vindos a nossa aula técnica de número 4 de 2017 eu, professor Scopino, lhes dou as boas-vindas para a aula sobre motor sincronismo do Hyundai HB20 1.0 3 cilindros, motor Kappa Então bem-vindos a essa sequência de aulas sobre motor e gerenciamento eletrônico do HB20 com motor 1.0 como já comentei com vocês, a aula de hoje será sobre sincronismo mecânico isso mesmo, como que é o sincronismo mecânico do HB20? uso motor Kappa 1.0 12 válvulas flex, ter o modelo 1.6 também e já já vão começar a perguntar aí no seu dia a dia na reparação automativa e a correntada, quantos mil quilômetros a correntada? se quebrar, entorta válvulas? calma tanto o motor 1.0, o Kappa 1.0 como o Gama 1.6 ambos têm sincronismo mecânico por corrente sem prescrição de troca então vamos aprender um pouquinho mais aqui no seu universo do mecânico vamos ao HB20 boa aula a todos na tela o veículo para vocês então lembrando, Hyundai HB20 sempre é corrente ah, mas o i30 usa correia dentada ah, Tucson usa correia dentada o Veloster, a Santa Fé, a Vera Cruz realmente, toda essa geração de motores da Hyundai usa correia sincronizadora correia dentada com troca prescrita o HB20 não é motor por corrente sem quilometragem ou data por prazo para troca apenas a manutenção corretiva quando tivermos problemas na sequência a diagramação do sistema de gerenciamento eletrônico do motor teremos mais adiante esse sistema Bosch e aqui a motorização de cara dá pra ver, né? onde está a capa da correia dentada? não dá, é corrente fica totalmente fechado através da tampa frontal então vamos lá localização em sua parte frontal temos o sincronismo mecânico deste motor de 3 cilindros onde o maior destaque é a grande capa frontal do motor que é também a bomba de óleo e serve também de suporte, né? pra fixação do coxinho superior do motor e ele esconde a corrente você não consegue enxergar se ali tem corrente ou não ele está fechando tudo ah, mas tem correia no HB20? temos observem correias auxiliares rolamento de apoio ou tensionador tem correia auxiliar vamos lá, teoria a correia de acessórios, né? ou auxiliar serve nesse motor apenas para ligar a polia do eixo virabrequim ao alternador à bomba da direção hidráulica e ao ar-condicionado quando aplicado e deve ser trocada a cada 30 mil quilômetros ou 24 meses então, cada 30 mil ou dois anos tem que ser trocada preventivamente a correia auxiliar desse veículo ok? então em tratando-se de correia é só auxiliar vejam como é o sincronismo mecânico desse motor capa temos aqui a correia auxiliar neste exemplo, né? só com alternador e ar-condicionado a correia da direção tem ali a polia mostrando onde ela vai, né? esse veículo utiliza direção hidráulica convencional não é com assistência elétrica e dá para ver já a corrente porque nessa foto estamos sem a capa frontal do motor então a corrente vai passar pela engrenagem do virabrequim temos dois guias de corrente um tensionador hidráulico que empurra o guia e a corrente passa na engrenagem de escape e na engrenagem que é do comando variável de admissão e volta para o outro guia e volta para a engrenagem do virabrequim então só tem três ligações a engrenagem em engrenagens na corrente engrenagem do virabrequim engrenagem do comando de escape engrenagem do comando de admissão e os dois guias só isto é muito simples pessoal é corrente não quebra pelo menos são raros os casos uma tendência em projetos novos o sincronismo por corrente ao invés de correia de entrada do motor é aplicado nesse motor capa 1.0 12 válvulas e a corrente proporciona menor manutenção e menos riscos de quebra e paradas do veículo claro bem menos problema olha a corrente está aí a corrente do HB20 claro essa é uma corrente usada já velha suja uma corrente limpa ou nova você vai ter três elos da corrente em tom mais claro dois elos um pouco mais próximos um do outro e um do lado oposto claro o do lado oposto vai coincidir com a marca no grebequim e esses dois um próximo ao outro junto dos comandos de válvulas então a corrente está montada e escondida depois da tampa frontal e como está banhada e lubrificada pelo óleo não sofre desgaste não é comum ter desgaste a corrente coídos e folgas são compensados pelo tensionador que ajusta o tempo todo a sua folga pela mola interna e pela pressão do óleo claro que pode ter desgaste dos guias a corrente quebrar mas são raros os casos é muito mais difícil por falar em tensionador observem ele aqui este é o tensionador ele tem a mola interna ele vai sempre no sentido de esticar e ainda aquele orifício que vocês estão enxergando é a pressão do lubrificante então o tensionador possui mola interna que pressiona a corrente e ainda uma pressão proporcional à pressão do sistema de lubrificação do sistema hidráulico do motor assim quanto maior o giro do motor maior será a pressão hidráulica maior será a força do tensionador claro até para compensar o alto giro do motor aqui na foto um exemplo de corrente esticador e guias então os guias são o que? são peças em material plástico que guia a corrente não ficar solta e também para que? para fechar a corrente na direção das engrenagens para abraçar mais dentes da engrenagem e também um dos guias serve para o esticador o esticador não estica a corrente diretamente estica a guia e a guia que vai tensionar a corrente vamos lá o tensionador aciona um dos guias e assim estica a corrente os dois guias servem de apoio para a corrente e forçam que a mesma tenha mais contatos com os dentes dos comandos de válvulas aumentando assim a segurança do sincronismo essa é a função dos guias aumentar a segurança permitir o que? permitir que a corrente abrace mais dentes das engrenagens e qual é a marca de sincronismo? vamos lá foto aí da engrenagem foto da corrente como que é o sincronismo? tem marca? vamos lá temos três elos da corrente em coloração mais clara e marcas nas três polias dentadas do veículo uma em cada comando de válvulas e uma no birabrequim ainda nesse mesmo sincronismo deixamos birabrequim PMS primeiro cilindro e as marcas dos comandos ficam alinhadas alinhadas então além dos elos mais claros nos dois comandos temos um risco que vai coincidir um com o outro em relação ao eixo dos comandos de válvulas então imagine uma linha central nos dois parafusos dos comandos trace uma régua ali com uma régua uma linha reta as duas marcas vão estar abaixo dessa linha que você tracejou ok? então não é complicado tem marca não precisa de ferramenta especial simples basta aqui as aulas no seu Mac um pouco de boa vontade e bom trabalho para fazer o sincronismo deste motor na telinha o painel do HB20 e vamos lá a mais uma dica embora os sistemas de sincronismo mecânico não tenham manutenção preventiva calculada devemos sempre observar ruídos diferentes causados por falhas no tensionador nas guias ou na falta de lubrificação da corrente então é assim pessoal quando eu vou ter que trocar a corrente? quando eu comecei a fazer barulho por que fez barulho? ah, gastou o guia teve algum problema teve algum problema na lubrificação ou óleo incorreto falta de óleo aquecimento do motor belezinha? ficamos por aqui em mais uma aula técnica do seu Mac obrigado por nos acompanhar divulgue o nosso canal um grande abraço e até a nossa próxima aula